No ar STP+, em jeito de empréstimo, o Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, colocou à disposição do Projeto de Reabilitação de Infraestrutura e Apoio à Segurança Alimentar, um montante orçado em 16 milhões de dólares, com vista a implementar as suas ações no meio rural e no sector das pescas até 2020. Foi feita na tarde de ontem, 29 de março, na presença do Ministro das Finanças, Américo Ramos, em representação do Chefe do Governo, a oficialização do Projeto Priesa 2, que é a continuação do Projeto Priesa 1. Por outro lado, a aprovação do Plano Nacional sobre a Gestão Territorial do País, que, segundo o mesmo, se reveste de veras importâncias para o País. A nossa presença testemunha a alta importância que o Governo concede aos referenciados projetos, pelo respectivo alcance e importância e do impacto que ambos os projetos irão proporcionar ao desenvolvimento nacional. Excelências, com respeito ao Projeto Priesa 2, orçado em cerca de 14,7 milhões de unidades de conta, com a duração de 5 anos, entendemos que, pelo facto do Projeto dar seguimento a diversas atividades por nós reconhecidas no quadro do Priesa 1, está assegurado a sua continuidade, pelo que teremos a oportunidade de escutar a apresentação do Projeto que seguirá. O facto do Projeto cobrir as áreas das pescas, da agricultura, com destaque para as pistas rurais, o sistema de irrigação, as unidades de transformação, a formação de agricultores, a qualidade dos produtos destinados ao consumo, o apoio a cantinas escolares, entre outros, entendemos que estarão criadas as condições para assegurar a absorção da oferta resultante do aumento da produção agrícola. Excelências, o segundo Projeto, orçado em cerca de 2,2 milhões de unidades de conta, com a duração de 15 meses, trata da elaboração de um importante e, se não, o mais importante instrumento de planificação e de governação que qualquer país que pretenda ter um desenvolvimento harmonioso deve possuir. Isto é, o Plano Nacional de Ordenamento do Território, projeto que vimos almejado já há largos anos. Jean-Vier Lidzi, vice-presidente do Bade, presente na cerimônia, no seu discurso, disse... É com grande prazer que eu participo, em nome do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, na cerimônia de lançamento de duas operações financiadas pela nossa instituição, uma que será o projeto de reabilitação das infraestruturas de apoio à segurança alimentar PRIASA 2, aprovado pelo Conselho de Administração do Banco, em junho de 2015, bem como o estudo do Plano Nacional de São Tomé e Príncipe sobre a Gestão Territorial, também aprovado em janeiro de 2016. O território de São Tomé e Príncipe foi aprovado em janeiro de 2016. O projeto que insere-se na vontade de melhorar a segurança alimentar e a redução da pobreza em São Tomé e Príncipe tem como prioridades a modernização e a transformação do setor da agricultura, com algumas novidades, como a valorização e comercialização dos produtos locais, com incidência para as novas tecnologias, que foram pontos muito focados no projeto antecessor. O projeto PRIASA 2 é o projeto de reabilitação das infraestruturas de apoio à segurança alimentar, é uma continuação do PRIASA 1. É um projeto orçado em 21 milhões de dólares, em que é um empréstimo do BAD em 16 milhões de dólares, um donativo do Fundo Ambiental em 3,5 milhões de dólares e a contrapartida do Estado em 990 mil dólares. O projeto pretende, até 2020, reabilitar as pistas rurais, de modo a facilitar a circulação de pessoas e mercadorias do campo para a cidade e vice-versa, assim como expandir a rede de irrigação dos campos agrícolas, através do sistema de irrigação gota a gota, que constitui uma novidade dos últimos tempos no país. O objetivo principal do projeto é o aumento da disponibilidade dos produtos agrícolas e de pescas através da reabilitação e construção de infraestruturas agrícolas e pesqueiras, o apoio e a modernização do setor de transformação e também o reforço das capacidades das instituições públicas envolvidas no projeto. O projeto reabilitará e construirá de maneira participativa algumas infraestruturas essenciais, assegurando o reforço das capacidades dos setores envolvidos, favorecendo não apenas a produção alimentar, mas contribuindo também para a melhoria das condições de vida das populações, em particular a nível de congestionamento, da nutrição, da saúde humana e a organização social. Abertura Abertura Abertura